Apoio, Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde Três Lagos, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga Boa tarde o que? Segunda-feira, sua linda, tá começando mais uma Casa é Sua, sua tarde sim, eu te faço companhia Até uma e meia da tarde, que prazer, que alegria, tá chegando ao vivaço na sua casa, no seu ambiente de trabalho Pela nossa TVC HD, canal 13.1 e ao vivo também pelas nossas páginas no Facebook Você já pega a gente por lá? Corre, pega seu celular, acessa aí, ó, arroba JP NewsMS, arroba Cultura e TVC Por favor, meu diretor, os nossos arrobas na tela da TV pra comunidade não esquecer JP NewsMS, Cultura e TVC Curte, comenta, compartilha, faz essa live chegar pro montão de gente E manda aqui nos comentários o seu beijo, o seu abraço, o seu alô, o seu boa tarde Vai ser um carinho enorme retribuir pra você aí de casa também Mas se você preferir, pode me mandar o WhatsApp, a gente também tá online Manda no 9669-7152 E o WhatsApp você manda selfie, você manda áudio, você manda vídeo Você pode até fazer uma videochamada pra mim, que eu vou te atender com o maior carinho, viu? Hoje é segunda-feira, dia 23 de maio, dia internacional das comunicações sociais Então eu tô me sentindo, então, parabenizada aí por conta da data Afinal de contas, o jornalista tá dentro das comunicações Como é segunda-feira, é o dia do nosso quadro Dica Segura Minha amiga Mônica Gimenez já tá aqui no estúdio Tem também fofoca no quadro Babados e Boatos Com a minha amiga Mari Verdun, que também já tá por aqui Tudo isso e muito mais, numa casa sua que tá só começando Vamos começar pelo nosso quadro Dica Segura? E ó, semana passada, nós falamos sobre seguro de automóveis, né? Hoje, aqui no quadro, a nossa querida Mônica Gimenez Vai aproveitar o Dica Segura pra falar também sobre seguro de automóveis Mas, na semana passada, falamos sobre situações que mais geram dúvida Quanto aí ao seguro de automóveis Hoje, a gente continua nesse assunto Só que sobre outro foco Os tipos de coberturas que as seguradoras ofertam pra gente Vamos conhecer todas elas? Roda a vinheta, produção! Depois de uma semana gelada, que foi a semana passada, de segunda-feira, dia de Mônica Vira aqui em casa, seja bem-vinda, boa tarde! Boa tarde, Tachi, obrigada! Você só vem aqui às segundas e, curiosamente, a segunda tá bem quentinha, né? Tomara que amanhã é no esfri Que bom! Vai esquentar de agora pra frente Você gosta do frio? Gosto até não ter filhos Gosto se tiver de férias em casa Gosto, porém depende, porém às vezes não Brincadeiras à parte, Mônica, é sempre um prazer ter você aqui em casa Hoje, a gente continua aquele papo que começamos na segunda-feira passada Pra quem não lembra, a gente trouxe aqui 10 situações em que o seguro de automóveis pode ser útil, pode valer Em algumas situações, aí não Exatamente Se você de casa perdeu, não lembra, quer rever, pode procurar no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais Que vai refrescar a memória Hoje, a gente continua esse bate-papo com outro foco O tipo de cobertura em cada... como que a gente pode dizer? Em cada plano, em cada pacote Isso, é um alerta, né Tati? Pra quem já tem seguro de automóvel, pra quem vai contratar Que tipo de cobertura contratar, que valor ideal contratar, qual cobertura contratar Então isso é muito importante Certo, então vamos lá, você trouxe aqui uma série de coberturas e também uma série de assistências Mas aí as assistências a gente fala em seguida, é combinado? Coberturas, você trouxe aqui a primeira delas, colisão e incêndio e roubo Essa cobertura é a cobertura básica Básica É a cobertura que a gente chama cobertura para o casco Tá? Então se for contratado no seguro 100% da FIP Aconteceu um roubo, um incêndio, uma colisão que deu um PT, uma perca total Ele vai receber 100% da FIP Em alguns casos, devido... se o automóvel já foi sinistrado, ele já sofreu alguma colisão Já acionou o seguro, pode ser que a seguradora não pague o 100% Mas tudo isso vai estar informando no ato da contratação Esse tipo de cobertura, chamado casco, essa daí meio que vai estar presente em todas as demais Porque ela é a mais simplona Todas, isso, essa é a básica Certo Depois a gente tem uma outra, que é a danos materiais Isso, danos materiais é a terceiros Tá? Então você colidiu com uma moto, um outro automóvel Ou até mesmo você foi fazer um exemplo, tá Tati? Eu sempre gosto de usar exemplo para a pessoa entender melhor Com certeza Você foi fazer a curva e colidiu com o muro de uma residência Vai cobrir o muro, vai cobrir o portão Tudo que for danos materiais a terceiros está dentro dessa cobertura Hum, entendi E quando, olha aí assim, meu lado bem leiga Vou perguntar, porque às vezes alguém de casa também pode ter uma dúvida semelhante Vamos supor que eu tenha um carro popular e eu tenho aí o danos materiais Batido, vamos supor aí numa Mercedes E aí? É o que a gente sempre alerta, Tati, para não colocar um valor tão baixo Se essa Mercedes ficar em 80 mil reais E você só contratou 50, só vai pagar os 50 Hum, tá? Então é muito importante Aí você vem de um carro popular para inteirar Exatamente, é muito importante essa hora da contratação da cobertura Tá? Então tem que ser muito bem pensada Ah, vou contratar uma cobertura baixa para o meu seguro não ficar tão alto Tá? Mas e aí a hora que você precisar? Porque você pode bater num carro popular como você pode bater num carro de valor maior Então o negócio é desviar dos carros ao padrão Tá brincando Uma outra cobertura que você separou para a gente comentar é danos corporais Sim Essa cobertura, Tati, é uma cobertura muito importante dentro de um seguro Danos corporais também é a terceiro Então você, um exemplo, você bateu numa moto Essa pessoa da moto, ela caiu e sofreu uma fratura no fêmur Um exemplo Ela vai ter que passar por cirurgia e tudo mais Essa cobertura, ela vai cobrir medicação, despesa hospitalar, despesas médicas Tudo que envolver a cirurgia daquela pessoa Se ela tem que fazer uma fisioterapia, alguma coisa do tipo Então é outra cobertura muito importante Que não dá para colocar um valor tão baixo Tá? Porque uma cirurgia não vai ficar barata Medicação não vai ficar barata E depois se essa pessoa precisa fazer fisioterapias Então é tudo cobertura Se você já tem o seu seguro É para você pensar E quem ainda não tem, também pensar nessas hipóteses Porque todos estão aí para... Acomperáveis, não tem jeito Ninguém vive numa bolha Sim Ô Mônica, agora vamos partir de uma outra situação Nesse exemplo que você deu Sim Vamos supor que eu estou numa moto também E bati numa outra moto Essa pessoa que caiu, se machucou, mas eu me machuquei também O cara da outra moto tem um plano de saúde que vai cobrir Vai ter toda a assistência Então nesse caso o seguro pode talvez nem ser necessário Eu posso reverter o seguro para mim? Você falou o seguro da sua moto? Não, o danos corporais em mim Não, esse é a terceira Não tem como Não, esse é a terceira A outra parte não vai precisar Porque o plano de saúde dele não vai cobrir Não vai acionar o meu caso Isso Mas também eu não consigo reverter para mim Essa cobertura, tanto danos materiais Que foi o primeiro que a gente viu E esse danos corporais, ele é a terceira Hipótese alguma para mim Não Entendi Seguimos com danos morais e estéticos Isso, danos morais e estéticos Eu vou dar um exemplo, Tati Bem grosseiro Bem didático Um exemplo Você está com seu carro na avenida E dia de sábado E vai acontecer um casamento Você acaba batendo, colidindo com outro veículo E esse veículo era a noiva que estava indo para aquele casamento Ela se machucou Ela cortou o rosto Então assim, ali moralmente ela já vai estar ofendida Esteticamente também Exatamente Sujou de sangue o vestido Ela não vai conseguir chegar na hora certa no casamento Então ela move uma ação contra você Tá? Entra nesses danos morais Tá bom? E aí se ela for fazer algum reparo no rosto Porque machucou Vai ficar uma cicatriz, algo do tipo Entra no estético Gente, mas as coberturas pensam em tudo mesmo Sim, até mesmo se você colidir o veículo E for uma pessoa, uma modelo Ou alguém que trabalha com a imagem E acontecer algo dela se machucar Uma apresentadora de TV Sim Vocês me veem no trânsito Não que eu seja a barbeira A parte barbeira da história Brincadeira Lembrando, Tati Que essas morais estéticos Elas só é pagas através de ação judicial Ah, certo Então o terceiro Ele tem que mover uma ação judicial Contra o segurado Pra estar sendo ressarcido com essa cobertura Certo Temos também agora dois tipos de APPs O morte e o invalidez O que é isso? APP morte e APP invalidez Ele é pra pessoas de dentro do seu veículo De dentro do veículo segurado Então você colidiu o seu veículo Tinha cinco pessoas dentro do seu veículo Três vieram a faltar Vai pagar pras três o mesmo valor Se você contratou cinco mil Vai ser cinco mil pra cada pessoa Ou ficou inválida Vai ser pago É por passageiro de dentro do seu veículo Maravilha Agora a gente entra então nas assistências Temos aqui guincho, carro, reserva, vidros, pane seca e martelinho de ouro Cinco Isso Na verdade assim As assistências existem muitas Essas daí que eu trouxe É as mais importantes As mais corriqueiras Exatamente Guincho Se você colocar guincho ilimitado Onde você tiver o guincho vai buscar E olha É na necessidade que a gente lembra desse negócio Você colocou trem caro Exatamente É Aí se você contratou 200km Você vai solicitar um guincho a 300km O restante você que arca Vai arcar Isso Então assim no guincho Eu sempre aconselho colocar ilimitado Né? Carro reserva Deu PT no meu Ou tá internado na oficina Tenho O carro reserva Ele é na hipótese de colisão Tá? Colidiu com outro veículo Vai precisar de uma peça Vai demorar uns dias Você pode acionar o seu carro reserva Se você contratou por 7 Por 15 Ou até mesmo por 30 dias Aí no meio do processo Eu posso lá mudar? Então vamos supor Colidiu o carro Ela tá lá esperando a tal da peça Sim Vai demorar um mês Só que o meu contrato É carro reserva pra 7 dias No andar dessa carruagem Eu posso ir ali e alterar? Não Tarde demais Porque pra você fazer uma alteração Você precisa fazer o endosso Tá? E aí quando você for fazer o endosso A seguradora já vai ter em mãos o seu sinistro Certo Então não vai dar certo, tá? Por isso que eu sempre aconselho contratar pra 30 dias Né? Porque às vezes dependendo da peça Demora um pouquinho mais pra chegar E pra você não ficar sem carro Ficar na mão E um outro que eu achei muito legal É o pane seca Isso A pane seca é estipulado na sua pólice Uma quantidade de litros de gasolina Ou de álcool Então você tá viajando De repente acabou o combustível Você pode acionar A seguradora vai estar te enviando Tantos litros de combustível Pra você chegar no próximo posto Que legal Olha esse Poucas pessoas conhecem esse tipo de assistência É o que eu falo, Tati Quando você tem seguro Tá segurado Tá segurado em qualquer momento Principalmente na sua viagem Com a família Então assim Tem o táxi também Você tá viajando com a família Deu uma pane no seu carro Seja dia Seja de madrugada Qualquer horário O que a gente faz A gente aciona o guincho Pra buscar o veículo E manda um táxi Ou pra você chegar Ou pra você chegar Até o seu destino Ou pra voltar pra trás Com a sua família Então assim Quando você tem seguro Você não fica desamparada E uma última dúvida Mônica As assistências Encarecem muito Na hora de escolher Uma ou outra Na minha cobertura É As assistências Também levam A precificação do seguro Tá, Tati Só que é o que eu sempre digo Não é um valor Tão alto Pela segurança Que ela te dá Sim Tá Então assim O carro reserva É muito importante O guincho É muito importante Então essas assistências Que eu trouxe É as mais importantes Que eu acho Que nenhum seguro Deveria ficar sem Ficar de fora Isso Maravilha Dona Mônica Respondido E se semana que vem Você quiser falar De seguro de autos A gente tá aqui À sua disposição Que bom Pra quem Ficar com saudade E se você não quiser Esperar até segunda-feira Que vem Pode ir lá Na conquista Segura Já mudou de endereço Vamos mudar essa semana Então corre Últimos dias Do endereço Lá na Filinto Isso Avenida Filinto Miller 791 Tá Do ladinho da 5 Construtora Bem no semáforo E por uns dias Estaremos lá ainda Segunda-feira que vem O endereço muda Na tela Nós temos também O nosso contato Vou olhar pra colar É o 996901046 Pode ligar Pode mandar WhatsApp Áudio Sinal de fumaça Sim, sim Até mesmo se alguém tiver Alguma dúvida Sobre o seguro Que tem hoje Dá uma ligadinha Pra gente Manda um WhatsApp Mônica A minha pólice é essa O que você me aconselharia A estar mexendo A gente vai estar Te instruindo Da melhor forma Estamos à disposição Maravilha Mônica Obrigada viu Beijo pra você Excelente semana Te espero aqui Segunda que vem Obrigada Vamos dar uma pausa Bem rapidinha Mari Verdean Já está aqui Apostos Com a língua coçando Porque tem babados E voados A vida Não te dá garantias Por isso Você deve estar seguro A conquista seguros Está mais de uma década No ramo Com produtos Serviços E profissionais Altamente qualificados Que adaptam As suas necessidades A conquista seguros Oferece seguro de vida Residencial Empresarial De automóveis Agrícola e rural Com grande atuação Em diversos estados A conquista seguros Trabalha com transparência Através de um atendimento Personalizado Conquista seguros Realizando e protegendo Suas conquistas Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com Vanja Mello Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário Para sua negociação De forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Vanja Mello Fone Watts 67 2104 3571 Cresce 3199 Barra MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello? Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Já estamos de volta Com a Casa Sua Desta segunda Feira Sua Linda E vamos de beijo Antes de miga Mari Verdun Tomar conta Porque quando Mari Verdun Chega aqui em casa A palavra é só dela Não sobra nem espaço Eu até ameaço Querer falar Querer falar alguma coisa Mas aí a Mari tem tanta fofoca Que eu falo Deixa Deixa a gata falar Que ela domina Mas antes Vamos de beijo Eu tenho beijo Para mandar para Deiva Silva Para Tati Moraes Minha xará Querida colega de trabalho Aqui do Grupo RCN Ivanilson da Silva Borges Que está aqui também Mandando boa tarde E a dona Margarete Lopes Mandando boa tarde Aqui na nossa live Ô dona Margarete Primeiro vou alisar Beijo para a senhora Agora sim A gente bate com luva de pelica Bolo só para Ana Cristina Santos Bolo só para a turma do S&P RCN Notícias Olha eu fico com ciú Brincadeira Fico nada Porque a Ana traz o bolo Aqui para a redação E a gente divide Beijo para vocês Minha gente Quem não comentou ainda Comenta aqui na nossa live Ó Hoje é dia de babados e boatos Mas antes eu preciso Falar com você A respeito de um assunto Que é papo sério Um evento que o Grupo RCN Está realizando Que é o RCN em ação E vai ser amanhã Amanhã terça-feira Dia 24 No Papilon Eventos Aqui em Três Lagoas Será o RCN em ação Com o Eugênio Musaki E olha Se tem uma coisa Que dinheiro não compra É conhecimento É educação É informação Imagine você aí de casa Ter a experiência De conhecer de pertinho Esse grande profissional Que é o Eugênio Musaki Seria incrível né E é justamente Por não ter preço Que os convites Para o evento Não são vendidos Eles são doados Podemos dizer assim Será? Você precisa acessar O nosso portal O rcn67.com.br Barra rcn em ação Acessou? Você vai fazer Sua inscrição Num pequeno formulário E aí você vai concorrer Aos ingressos do evento Depois é só cruzar o dedinho E ficar de olho Porque se você for um sorteado A nossa equipe aqui Do Grupo RCN Vai entrar em contato contigo Pelo WhatsApp Por ligação Precisa ficar atento Essa é uma forma De você concorrer Mas tem uma forma De você garantir O seu ingresso Que essa não tem erro Você precisa ir numa farmácia Comprar fralda geriátrica Tamanho G Ou tamanho extra G Traz essa fralda Aqui para a sede Do Grupo RCN Na rua Eurice Chagas Cruz Número 807 No bairro Vila Nova Entrega o pacote de fralda Retira seu ingresso Ai, quero levar meu marido Traga dois pacotes de fralda Que você vai embora Com dois ingressos Mas não demora Não enrola Porque a palestra Já vai ser amanhã Então nós aqui Já estamos em ritmo De contagem regressiva Eu terei a satisfação O privilégio De acompanhar de perto A palestra do Eugênio Moussa Tô super ansiosa E eu espero ver você por lá Viu? Agora sim Vamos de babados e boatos Bora falar da vida alheia Da vida dos famosos Roda a vinheta, produção Bota casaco Tira casaco Depois de uma semana gelada Hoje tá mais quentinho E aqui dentro do estúdio Tá calor pra chuchu Boa tarde, amiga Mari Boa tarde, amiga Tati Ricardo Ricardo está desligando Os aparelhos de ar-condicionado Aqui do nosso estúdio Aí a gente tá calor Ele vai e liga Aí de repente Ricardo está frio Ele desliga Bota casaco Tira casaco Liga ar-desligar Mas tá bom Eu aguento Estou equipada Para esse frio Eu também Inclusive a senhora Está maravilhosa No look de hoje Muito obrigada E segundo o Ricardo Executiva Mulher de negócios Muito executiva E a conta bancária Agora eu defendo o Ricardo A conta bancária A gente fala em um outro dia Esse assunto pra outra pauta Está de acordo com o look? Cri 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 Não é esse o foco do nosso bate-papo Não é esse o foco do babado O foco é falar da conta bancária dos outros Pois é Da vida dos outros Então vai Começa a despejar o veneno Não é nem veneno Hoje você está boazinha Aproveitando esse gancho Não Tem veneno aqui também Mas quero começar com esse gancho de frio A gente sabe que nos últimos dias fez um dos frios mais altos Ai foi um dos mais rigorosos dos últimos anos Aqui no Brasil e em vários pontos aqui E o que eu queria trazer hoje é que a mulher do Sorocaba do cantor A Bia Ela fez um Na verdade assim Um ato muito generoso Com as pessoas que moram na rua Ela fez uma sopa Tem até um vídeo Um caldo aí Nos dias que estava muito frio E o caldo está com a cara boa Pois é menina E saiu distribuindo aí pro pessoal Pros moradores de rua Que bacana Eu achei muito bacana Porque assim Não são dias fáceis Eu falo Eu costumo dizer na verdade Que pra nós Que graças a Deus Temos um teto Temos uma casa Um casaco Um casaco Um cobertor A gente ainda até consegue Se aconchegar E mais no frio Só que tem muitas pessoas Inclusive também animais De estimação Que estão nas ruas E esse período Afeta muito Então Essa ação que ela fez Repercutiu muito na internet Porque Não é todo mundo Que dá a cara a tapa Ela não só fez Como ela distribuiu A sopa A sopa pro pessoal Então assim Achei muito bacana Louvável Aliás Aproveitando o gancho Migamari Muitos grupos aqui Em Três Lagoas Grupos de igreja Grupos de amigos Fazem isso na comunidade É muito bacana E inclusive Eu gostaria de deixar Os canais aqui Da TVC Os canais aqui Do A Casa Sul Aberto Pra se você Tem um trabalho Como esse Ainda que voluntário E é aí que a gente Precisa falar Porque tem aquela história De o que uma mão dá A outra não tem que ver Não A gente tem que mostrar Sim Que é pra engajar outras pessoas Pra motivar outros grupos Então se você De casa Trabalha com isso Com esse tipo de doação De agasalho Tá arrecadando Tá doando Alimento pra fazer sopa Pode entrar em contato Aqui com a gente Que vai ser assim Muito bacana Muito prazeroso A gente contar a história De pessoas como vocês Exatamente E também Você falou da parte De mostrar É até uma informação Para as pessoas Que estão precisando Nos acompanham E pede Pede aí um help Exatamente Que seria O pessoal que nos acompanha Então venham até nós sim Pode mandar Seguimos Bom, de próximo Tô colando aqui Na minha colinha Porque são muitas coisas Falando de Big Brother Brasil Já não acabou? Já Mas o que repercute É o pós, amiga Ah, entendi O pós Porque assim Muita gente que sai Do Big Brother Semana passada Eu acho que até Perguntei pra você O que o pessoal fazia Quando saía do Big Brother Verdade E hoje eu quero falar Do Paulo André Que é assim Sabe aquelas votações Esse é o que era o atleta É, aquelas votações Que falam Ah, quem é o mais bonito Ah, quem é o mais charmoso E durante o Big Brother Brasil 2022 Deu muito o que falar Esse Paulo André Que é um atleta Mas que agora Saiu da casa E tá investindo Na sua carreira Sabe do que? Modelete De modelo Sabia Tá investindo na carreira Tipo Rona Clara Sim Ganha um programa Pra apresentar Que seja um sucesso Pois é, vamos lá E você trouxe a Anitta também hoje Trouxe, na verdade Trouxe um veneninho aí Que tá destilando Desde 2021 Que é entre a Anitta e a MC Melody O que que acontece Eu não sei se você ficou por dentro desse babado Desse papo Lá de 2021 Lá de 2021 Não vou lembrar Onde a Anitta Fala em uma entrevista Fala em uma entrevista A respeito do pai de Melody Como empresário Eu não sei exatamente O que ela falou Por isso que eu não vou soltar aqui Mas ela falou alguma coisa Do serviço Do trabalho dele Como empresário Da Melody Aí Melody Entendeu por um outro lado Ou a Anitta Realmente falou pelo outro lado Não sei De que o pai dela É sim um grande E ótimo empresário E de que ela não ia precisar Da Anitta Pra ser sua empresária Que ela teria o pai dela Pois bem Isso foi o início aí De uma treta A treta água passou Embaixo dessa ponte Muita, muito Muitos comentários Muitos rumores Disse, me disse E aí Chegou agora Esse ano de 2022 Em que a Melody Compra uma Lamborghini rosa Avaliada em um milhão e meio Tudo bem Aniversário Antes Fez 15 anos Tudo bem E a Anitta Aparece em uma foto Com uma Lamborghini roxa Aparece em foto Eu queria dizer Que se fosse assim Tipo Ah Dar uma foto lá Com uma Hilux Comprou uma Hilux Tô tirando foto Com uma Hilux Mas não comprei não A Anitta tirou uma foto Com a Lamborghini roxa E aí já saiu Que comprou uma Lamborghini Porque tem que ser melhor Do que a Melody E aí a Melody fala Ah Porque Muita coincidência Comprei num dia Comprei no outro E ela comprou no outro Quem comprou primeiro A Melody Isso Mas a Anitta não comprou Ela só tirou uma foto Que a Lamborghini Isso foi só uma ação de marketing É Estava no fundo E aí a Anitta fala Gente Sou pão dura Não gastaria Porque a Lamborghini Da Anitta Tem um valor De 3 milhões e meio Nossa Muito maior Pois é E ela fala Gente Sou pão dura Não gastaria tanto dinheiro Num carro Como esse Mas não comprei Se é isso que querem saber Não comprei E aí fica Comprou sim Não comprou Comprou Não comprou Eu acho que a Anitta Não é de esconder Acho que ela não comprou Também acho que não Mas quanta conversa fiada Nossa E qual que é a sua Lamborghini Que tá ali fora Olha É fúcsia É fúcsia Entendi A minha é marsal Marsal Foram 2 milhões e meio Pois é E agora então Pra encerrar Eu trouxe só Pyong Lee Que tá em rumores De que está com uma nova crush Ele que separou da sua mulher Um pouco depois De sair do Big Brother Essa crush é a Casey Ela é uma jornalista Mas assim É brasileira Com esse nome? É brasileira Muito bonita Jornalista Muito bonita Mas não diz Pyong Que não tem nada a ver não Só rolinho Só um rolinho Entendi Acabou de sair de um casamento Não quer firmar namoro Pois é Eles sempre tiveram Um grande tempo aí juntos Mas acho que não Pois é Ricardo tá aqui falando Que ele estava traindo E ela perdoando realmente Ele traia dentro da casa? Não Ele traia ela Na casa Pra mim foi uma traição Que ele fez Olhar ou sei lá Se insinuar pra uma outra mulher Sendo casado Pra mim é uma traição sim Mas ela perdoou Então quem sou eu Mari Verdana Pra falar alguma coisa Ela perdoou várias Ok Amiga Mari Quem não perdoa É o nosso diretor Porque o nosso tempo se esgotou Já foi Ele já está gristando Nos nossos ouvidos Que o tempo está esgotado Te espero amanhã Sim Não, quarta Amanhã você vem né Dá umas aparecidas aqui Tá bom E quarta tem Mari Help Sim E eu já estou até de branco Porque eu estou no clima Já está no clima de noivas Já dando spoiler Vamos dar tchau juntos? Vamos No 3 1 2 3 Beijo Tchau Apoio Estrela Casa Decor